A Vila Olímpica Paraíba é o principal centro para a prática esportiva de João Pessoa e atende a atletas de base de alto rendimento, além de estar aberta ao público em geral. Reinaugurado em março deste ano, o local receberá 1 milhão e meio de reais em recursos do Ministério do Esporte para compra de equipamentos. Aqui a gente tem ofertado hoje 18 modalidades e estamos adquirindo equipamentos, inclusive em parceria com o Ministério dos Esportes, o ministro acabou de assinar. A gente pretende ofertar com a compra desses equipamentos cerca de 32 modalidades olímpicas, não olímpicas e paralímpicas. Nós iremos fazer hoje um apoio e um aporte de 1 milhão e meio para a compra de alguns equipamentos que faltam. E a ideia nossa é fazer da Paraíba também parte da Rede Nacional de Treinamento, que vai ser um legado que nós vamos deixar em todo o país, a parte dos Jogos Olímpicos. A gente tem cerca de 5 mil alunos matriculados nas escolinhas oferecidas. A gente tem um corpo docente de cerca de 100 professores que ministram as escolinhas todos os dias, em todos os horários, das 5 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado. Aqui é para a comunidade, é público, então a gente abre a escolinha e a escolinha entra cada um, mas a gente tem um teste de seleção para detectar esses talentos. E aí sim a gente começa a trabalhar e aí eles vão desenvolvendo naturalmente. Eu fazia natação, aí eu via o pitoque saltando, aí eu gostei e vim também para aqui aí, eu acabei gostando e fiquei. Um lugar especial para todos nós que precisamos nos exercitar, principalmente eu que já entrei na terceira idade esse ano, né? A gente antes caminhava por fora para não perder o pique, né? Mas agora está tudo aí reformado, está tudo bonito, novo, né? Fora a oferta de modalidades, a gente tem uma pista de caminhada, a gente tem aeróbica, a gente tem diversas atividades para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos em geral. Então a Vila Olito Paraíba, ela está no coração dos paraibandos e representa o futuro do nosso esporte. Tem lazer, tem esporte a todas as idades, né? A Vila Olito Paraíba